Lá na treta aqui nós foda uma boldo, puxa a lança Quer fuder, brota na base, que hoje tá aquelas crocâncias Tá de glock, é xota, pisca, tá já tão cheiroso ainda Tô vindo só com a piroca na xota dessa novinha Você tá com os envolvidos, gosto de correr perigo Vem passando e vem sarrando, nada é xota com teu bico Você tá com os envolvidos, gosto de correr perigo Vem passando e vem sarrando, nada é xota com teu bico Eu sei que a xota dela pisca quando vê a glock rajada O pentão de trinta ela fica tonteada Ela quer correr o risco e se envolver com os de raza Bebe, puxa e transa e não quer saber de nada Então desce com a xeraquinha O RT é tralha, ela desce com a xeraquinha O GB ele é tralha, então desce com a xeraquinha O RT é tralha, ela desce com a xeraquinha O GB ele é tralha, então desce com a xeraquinha E tem o tipo de coisa, o foco da espiranha Muito querido Muito querido Lá na treta aqui nós foda Uma boldo, puxa a lança Quer fuder, brota na base Que hoje tá aquelas crocâncias Tá de glock, é xota, pisca Tá já tão cheiroso ainda Eu vim só com a piroca na xota dessa novinha Você tá com os envolvidos, gosto de correr perigo Vem passando e vem sarrando na leixota com teu bico Você tá com os envolvidos, gosto de correr perigo Vem passando e vem sarrando na leixota com teu bico Eu sei que a xota dela pisca quando vê a glock rajada O pentão de trinta ela fica tonteada Ela quer correr o risco e se envolver com os de raça Bebe, puxa e transa e não quer saber de nada Então desce com a xeraquinha O RT é tralha, ela dança com a xeraquinha O GB ele é tralha, então desce com a xeraquinha O RT é tralha, ela dança com a xeraquinha O GB ele é tralha, então desce com a xeraquinha O RT é tralha, então desce com a xerquinha Obrigado.